E o Parlamento viveu na manhã desta quinta-feira um momento emocionante e de raro consenso entre os sujeitos parlamentares quando o deputado do PICV Felizberto Vieira apresentou uma declaração de despedida. Deputados de todas as bancadas aplaudiram e endereçaram palavras carinhosas ao colega. Está na vida política há mais de 30 anos. Desde 1991, defende as cores do PICV no Parlamento Cabo Verdeano, excetuando os dois mandatos que cumpriu na liderança da Câmara Municipal da Praia. No final da legislatura e queissá da carreira política, Felizberto Vieira subiu ao púlpito desta penúltima sessão parlamentar para despedir-se, deixar algumas recomendações que considera pertinentes para o engrandecimento da classe e agradecer. Agradeço a todos e a cada um o estarmos juntos, nem sempre convergente, mas sempre na cordialidade e na respeitabilidade que Cabo Verde nos merece e de que os cidadãos esperam de nós. Os partidos, todos eles, no respeito que lhes devo, o desafio por melhor democracia interna, mais pedagogia pública e social e mais recentragem na relação do bem comum, para que, como vaticinava Che Guevara, nos endurissamos na luta sem perder a ternura. E, como ensinava Mirka Cabral, realizemos uma outra terra no nosso ideário, na nossa própria terra. O deputado destacou o contributo dado ao longo dos anos para a reformatação da Casa Parlamentar e da Democracia, sempre respeitando as diferenças e os colegas da Casa, e pediu perdão por eventuais falhas ou excessos cometidos. Biblicamente falando, a nossa vida só ganha qualidade verdadeira quando somos capazes de reconhecer as nossas falhas. Assim sendo, peço-vos perdão por eventuais falhas ou excessos cometidos durante esses anos. A reação foi unânime. Todos agradeceram pela partilha de experiências e pela postura exemplar do político Filisberto Vieira. Eu quero corroborar o seu sentido de Estado, Cabral da Filisberto Vieira, que lhe é a panágio e a sua sensibilidade social, defensor dos meios desfavorecidos, que tem sido a sua toada de homem comprometido com Cabo Verde. As bandeiras que aqui defendeu, na sua intervenção, também são minhas e de muitos de nós. E são pautas da nossa vida política, doravante, noutras frentes da vida. Quero aqui deixar o meu testemunho quanto à elevação e sentido de Estado com que o deputado Filisberto Vieira exerceu a deputação nesta legislatura e noutras também. Aqui nesta sala, no quadro da democracia, confrontamos bastas vezes ideias. Ideias diferentes, na maioria das vezes. Levamos na quarta comissão especializada, ele como presidente da comissão e eu como vice-presidente. E creio que é minha obrigação reconhecer a sua contribuição, o seu saber e a sua experiência nesta legislatura. Também creio que é minha obrigação reconhecer, na diferença, o político e o homem, Lisberto Vieira, com o nome de guerra, Filô. Muito obrigado, Filô. Filô foi sempre para nós aquele exemplo de luta, mas de muita compreensão. De luta, mas também de solidariedade. Homem de luta, por causas, mas que não leva lutas e guerras para casa. E é este exemplo que eu quero que um dia nós, os jovens do PSCV, os menos jovens, os mais jovens, possam continuar a dar. O exemplo de homem de causa. Isso demonstra que a Casa Parlamentar, não obstante todo o ataque, justo ou não, que é feito ao Parlamento, há momentos altos, há momentos que nos dignificam como parlamentares. O colega Felizberto, pela descrição que o colega Sánchez fez, eu sou testemunha disso. É daquelas pessoas, nós podemos debater aqui dentro ideias, saímos no corredor, passou. E tem a humildade, se por acaso fez alguma intervenção mais acalorada, ou se depois foi ver, ele é capaz de dizer, afinal, eu interpretei mal. Isso mostra humildade. Obrigada, político. Obrigada, sociólogo. Obrigada, colega. Obrigada. Obrigada. Obrigada.